A polícia de São Paulo indiciou em inquérito por denunciação caluniosa e extorsão a estudante que acusa o deputado federal Marco Feliciano de tentativa de estupro. A jovem disse que foi sequestrada e ameaçada pelo ex-chefe de gabinete do deputado. Uma nova testemunha foi determinante para que o delegado indiciasse a estudante. O ex-namorado de Patrícia Lelis contou que esteve com a jovem em São Paulo no período em que ela afirma ter sido ameaçada e sequestrada por Thalma Bauer, ex-chefe de gabinete do deputado federal Marco Feliciano. Câmeras do hotel onde o suposto crime ocorreu mostram que Patrícia cumprimenta Bauer com um abraço e em seguida os dois aparecem em clima bem descontraído. Essas fotos de uma loja de maquiagem também desmentem a versão de que ela ficou presa no quarto do hotel. O delegado deve pedir a prisão preventiva de Patrícia. Em decorrência do perigo que ela coloca à sociedade e às pessoas que a cercam, com falsas verdades, com mentiras, não medindo as consequências dos seus atos. Em depoimento, o ex-assessor de Feliciano disse que pagou 50 mil reais pelo silêncio da jovem. Segundo o delegado, Patrícia foi diagnosticada no ano passado com mitomania, uma doença psiquiátrica que faz com que a pessoa minta compulsivamente. A avaliação foi feita a pedido da polícia de Brasília, depois que Patrícia denunciou ter sido vítima de um outro estupro que não foi comprovado. Ela narrou que com 15 anos de idade ficou em cárcere com mais duas amigas por cerca de três dias sendo estuprada todos os dias. Nós tentamos falar com a estudante, mas ela não atendeu as nossas ligações.